Oh França! Seja bem vindo França! É porque eu faço live a tarde né França? Hoje que... É que eu tô testando a live pra ver se a live tá legal ou não né. Por exemplo, eu não tô conseguindo configurar a live pra 60 fps. A 30 fps. Só que aqui como é jogo de turno até que dá de boa. Mas quando... tem que descobrir como coloca 60 né, na live. Quero ver como é que vai ficar o vídeo depois. Ah, e não agora né, você tá usando o time aí ó. Eu tenho Hypnus aqui pra gritar ó, ele fica sem energia mas... Hypnus vai gritar aí milagrosamente. Vamos ver, a meta é que o Hypnus ative 5 pontos na roda da 1. Só que como eu tive que colocar na Pandora um buff nela né. Como vocês podem ver tá um buff aqui né. Aí o... talvez ele não fique com 5 não né. Milho de roca sempre, sempre. Usa o Loureiro. Loureirão né, meu curandeiro né. Ainda mais porque eu não meta é que tem que usar Loureiro nele. Senão não é que eles vão curar nunca. Que isso cara, olha só, já podia... Já podia fazer uma roda da 1 hein. Cara, o guild tinha ataque físico? É que foda. Ah, beleza. Vamos lá na Juni. Vamos botar a Juni né, porque a Juni é que salva aqui né. Ó, deu 3 ali. Ó, vamos ver se o miru do cara vai acender aqui o meu miru aqui ó. Ó, vamos ver. Ó. Ó. Ó, 4. Falta mais um. Falta mais um. 5 aí ó. Fechou ó. Fechou. Mas você pode parar de atacar. 6. Ah velho, o cara sem ataque cósmico. Ó, sem ataque físico ele tá ativando mais que eu. Ridículo. Esse jogo é ridículo também. Não é igual. E aí vamos nos reunir aqui de novo. O problema, vai ter um saga aqui né? O saga aqui vai ser, vai ser um demônio. Será que eu vou falecer? falecer ou eu consigo tancar é que eu queria passar a rodada para o Milo aqui é como eu tenho uma jogada na manga vamos ver o que vai acontecer eu tenho uma jogada na manga vocês vão descobrir agora minha jogada na manga e prepare-se prepare-se para a jogada mais foda que vocês irão ver nessa lá agora vai dar certo porque jogar com guilt é tudo friamente calculado vamos lá vamos ver quantos pontos que o meu Milo vai ter aqui ó mais um pontinho tá com 10 em ó vamos lá no nome vamos trocar de vidinha aqui olha esse galera toma romba toma romba olha o Saga não vai me explodir velho o Saga não vai me explodir agora nosso Milo bufadaço para atacar quem a Pandora nossa ela tá com aquela praga daquele copo vamos aqui no Milo vamos aqui no cano que a Bíblia não ativa né ataque em ar aqui ó olha esse ataque em ar aqui ó que isso cara que jogada fantástica foi essa que jogada fantástica foi essa é tudo friamente calculado é Guilty é Guilty no meta vocês vão ver é Guilty no meta jogada é simples Yoga Dourado no 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 quem no Guilty rodada 2 Yoga Dourado no Milo para virar Marloni e cruza os dedos para o hipnoscrito tá pra caramba né mas enfim e embora a mãe não entende a minha estratégia aqui bom bom então vamos lá a problema pro cara já vem como cara já vem já na maldade do Zorfeu né Aqui eu acho que já vou falecer Já de cara sim Tá bom, o que acontece aí? Talvez alguma coisa aconteça E me surpreenda, né? Não, ela foi no Shiryu, né? Essa placa Ó, deu ataque básico com Yoga, velho Nossa, todo o Vastrilão É, ele também foi Vastrilão Ele deveria ter ativado o Shiryu, né? O que que eu não vi, Wakanda? Beleza, já comecei a curar aqui, né? Vou até esconder aqui o moço A gente vai confiar na roca aqui, né? Porque a roca não ativa Será que eu coloco no Shiryu ou na... Acho que vou colocar aqui no Kano Que o Kano falece sozinho, né? Nossa, essa aqui... Misericórdia Nossa, essa aqui foi... Viagem total, velho Mas acho que vai dar bom Ou você vai ativar o Comandante Pandora de novo? Aqui eu vou, olha... Ele tá... Tá deslicado também, então tá de boa Pô, será que o meu Yoga é o cara com o maior... Taque aqui, velho? Agora ele foi certinho Ele ainda tem um esconder Se ele esconder ali o... O Shiryu dele agora Aí ele pode virar... Ele pode ganhar Mas ele não fez isso Então cada um sabe o que faz com as suas jogadas, né? Vamos ver se eu consigo finalizar aqui a... Comandante Acho que ela virou lenda, hein? O Yoga é Dourado, gente O Yoga é Dourado sabe muita coisa aqui, ó Nossa, congelei ainda, hein? Delícia Tá, pronto Sério, aumentou o custo de todo mundo o flagelo, né? Só pode Pronto, aí o Raul vai batendo em mim Ele vai batendo em mim Cara, ativa essa situação sua, cara Que loucura Tá 3 stack até agora Tá pegando fogo ali, ó O carinha Olha só como que tá aqui, ó O dedo dele tá doendo, gente O dedo dele tá doendo De tanto Que ele tá tocando essa... 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 Essa leira arrombada Aí É, mas... Podia atacar, né? O Yoga Tá bom O Shiryu aqui primeiro? Ataca ou arrombar? Beleza Dourado lenda Descongelou Bem feito Aqui a gente só finaliza E aí, Sócrates Seja bem-vindo, Sócrates Chegou no momento aqui, ó Que é um mito Mito de... Essa galerinha aqui, ó Cabulosa Aí, ó O cara não desiste Mesmo morrendo no pesadelo Não sei É que tem... Ele estaca, véi Mas... Não sei o que pode ser Do nosso amigo, não, viu? Ó, vamos trocar de vida aqui Pra tentar finalizar os dois Ah, é, virou lenda, ó Virou lenda Ando 117.000, Kim Zera Vamos ver se agora Eu viago direito, né, gente Porque Tô viajando na maionese aqui, né? É só É só, mano É por isso Tô, a gente É só Tô viajando na maionese aqui, né? Legenda Adriana Zanotto